Para os perguntam se eu já não faço bandas sonoras para assaltos Alguns queixam se estou diferente sem que não sou o mesmo gajo Mas quando a correria obrigo a acalmar os cavalos Sou dos mais rápidos a dar nome em fotografia para fazer o cartão para visitá-los Tu sabes, tu sabes, tu sabes Qual é a minha postura no meio, por isso poupa-me 10 cerimónias Para mim ficar mais próximo, ir ver-te ao estrangeiro com uma idade custóias E se eu não vos julgo, é porque cada vez mais me percebo Que a tendência é morrer ofegado na água que digo que eu não bebo Por isso, se amanhã eu estiver dentro desse carro Em direto a um helo dourado, nos vai tornar milionários É recolher soluções que amestesiam rumores dos meus pecados Esta é a música que eu quero ouvir no rádio Quero algo que me lembre, o sorriso da minha irmã A perguntar-me se é possível buscar a escola amanhã Sentir o toque das mensagens antes do destino Abrí-la e ver o meu irmão como uma criança Ou cobra bens ao teu sobrinho A felicidade da minha mãe quando uma amiga lhe diz que o filho é chefe Ela é mais orgulhosa ainda, diz que eu sou um cantor de rap A resposta do meu pai quando me queixava na infância É que a composição das férias grandes não tinha sítios com importância Ele resolveu o meu problema com uma questão simples de semântica A partir daí a praia de lavadores chamam-se Costa Atlântica Que era moro a todos os mentes em que fui feliz com tão pouco Sem esquecer que se é rico é acordar sem ter um sítio onde quem é morto Eu sou mesmo só com outras ideias Quero estar descansado ao lado do encho com uma t-shirt da Rhyme Sayers Eu sou mesmo só com outras ideias Quero estar descansado ao lado do encho com uma t-shirt da Rhyme Sayers Encosta ao carro, deixa-me ficar aqui É que eu não sou boa companhia para te acompanhar onde tu queres ir Continuação de boa viagem Eu volto para trás sozinho, a roça dos ventos que eu sigo Não é melhor nem pior, tenho outros espinhos Não sou mais nem menos que tu, só tivemos outra sorte Queres ver quanto custa os meus princípios meios dos meus pais com fome Queres ver quanto tempo demora a meter-te uma arma à frente no rosto É simples e mais rápido do que tu demoras a deixar nos meus irmãos uma marca no corpo Se for teu interesse, saber por quanto é que eu vendo rápido O suficiente para apagar a tristeza nos olhos de quem ama e tem ao lado É como vejo, os meus valores são tão parados Por isso é que eu tenho de levar à miséria quem tiver o poder para comprá-los Quero contrários para assinar onde tem um X Sem incógnitas, alimentar a chama que defora a lenha das minhas insónias Ou é recondicionar-me-se o destino a tentar subir Pessoas têm vergonha de nos sentar à mesa no almoço de família e ao domingo Quando estava a gravar a minha música mais ouvida A mãe do amigo ligou-me, pediu-me para olhar pelo filho e tentou pôr fim à vida Esta é a minha forma de cumprir a promessa que lhe fiz Porque eu sei tudo que o filho faz para tentar que seja mais feliz E talvez seja eu quem ele ainda vai ouvir no carro No momento em que o anjo é calado pela voz do diabo E quando ele para para recuperar o fogo e continuar com o discurso Que a minha voz seja a dos teus a dizerem que lhes faz falta e te amo muito Eu sou o mesmo Só com outras ideias, quer estar descansado ao lado leis com uma t-shirt da Rhymesayers Eu sou o mesmo Só com outras ideias, quer estar descansado ao lado leis com uma t-shirt da Rhymesayers Todas as semanas eu recebo teu número O meu é o mesmo Qualquer coisa apita, tamo juntos Todas as semanas eu recebo teu número O meu é o mesmo Qualquer coisa apita, tamo juntos Todas as semanas eu recebo teu número O meu é o mesmo Qualquer coisa apita, tamo juntos Todas as semanas eu recebo teu número O meu é o mesmo Qualquer coisa apita, tamo juntos Obrigado.